Oi gente, tudo bem? Chegou caixinha Natura ciclo 15, vou mostrar pra vocês o que foi que veio. Eu não ia fazer pedido nesse ciclo, mas eu vi lá que tinha alguns itens de empório e resolvi pedir algumas coisinhas que tá faltando aqui de pronta entrega, tá bom? A gente tem mesmo que fazer pelo menos um pedido por ciclo, né, pra aproveitar as promoções. Não é nada obrigatório, como eu falei pra vocês, eu não ia passar pedido, mas eu não me aguentei, gente. Vamos conferir então o que foi que veio. Eu ganhei esse livro da Natura, Um Sonho Feito de Linhas, parece ser bem bonito. É uma iniciativa aqui, né, da linha Crer Pra Ver, então eu achei muito legal. A Natura, ela tem esse propósito aí de ajudar as escolas, né, na alfabetização das crianças, isso é muito importante. Mas raramente eu compro Crer Pra Ver, né, porque são itens que a gente não tem lucratividade. E aí nem sempre eu posso ajudar na causa, mas se você pode ajudar, compre, tá bom? Eu pedi dois perfumes Meu Primeiro Humor, que saía mais em conta, né, comprando dois. Só que um eu dei de presente, então só tá um aqui de pronta entrega, tá? Eu pedi algumas coisinhas da linha Mamãe Bebê, só que eu só pedi um de cada, porque eu tô sem aqui a pronta entrega. Eu só tenho a colônia Mamãe Bebê a pronta entrega, então eu pedi um shampoo, pedi uma caixa de sabonetes com cinco unidades, pedi um condicionador e um hidratante. Foram os produtos que eu pedi, pra ficar com a linha mais ou menos completa, né, do que eu vendo mais aqui. Que aí a pessoa procura, né, o cliente procura, eu tenho um pelo menos a pronta entrega. Então, foi um bom investimento. Eu pedi dois hidratantes de macadâmia, que comprava o hidratante e ganhava o refio, né, o combo macadâmia. E eu tô sem hidratante Natura aqui, eu tenho só hidratante Eudora, os clientes gostam muito dos hidratantes da Natura. Mas eu só pedi dois também, já que viria com o refio, porque também pra mim não vale a pena ter muitos. Eu gosto de ir comprando e vendendo, né, e assim sucessivamente. Sucessivamente, acho que vocês entenderam. Ó, gente, eu pedi de empório, dois Del Corporal Natura Homem. Tava num precinho bem legal e por aqui sai bem dele. Os clientes gostam. Pedi duas caixas de sabonete Bololô, que eu vou tá montando, gente, kitzinho infantil com essas caixas Bololô. Mas eu só pedi duas, né, era o que eu podia comprar. E eu não vou tá investindo muito no Dia das Crianças, não. Eu vou montar kits simples com coisas que eu já tenho aqui à pronta entrega. Eu pedi do empório também esse hidratante Flor de Lis, 200ml. Teve um empório que eu peguei vários dele e não saiu rapidinho, né. Então, dessa vez eu peguei só um e eu já tenho planos pra ele. Eu peguei dois xampu Kayak, tava num preço, assim, excelente, né. Ele é bem grande, 150ml. Mas eu só pedi dois, porque depois encalha, né. A gente sabe que kit masculino demora mais a vender, né. E eu peguei dois xampu do Natura Homem Essence. Mas pelo cheiro, né, porque o tamanho dele, ele é só 80ml. Ele não é muito grande, mas é ideal pra lembrancinhas, né. Eu já peguei pensando aí no Natal, que eu vou fazer lembrancinhas pra deixar aqui de pronta entrega. E aí eu peguei um kit gel, creme de barbear e balme pós-barba do Essencial Intenso. Tava num precinho bem legal também. Eu ia pegar mais dele, só que eu decidi pegar só um, porque depois fica vários kits iguais, né. Pra mim não compensa. Eu peguei um kit, né, que eu fui formando o kit com os produtos de Emporio. Esse aqui é do Homem Emotion. Ele eu peguei o creme de barbear, peguei o balme pós-barba e peguei o sabonete em barra. Que não tava muito baratinho, mas aí, juntando o combo, ficou um preço legal. E eu vou tá lucrando bem aí nesse kit. Eu peguei essas sacolas como resgate, né, eu ganhei dois pontos pra resgate, peguei cinco sacolinhas PP e peguei três amostrinhas do meu primeiro humor. Ganhei amostras por comprar o lançamento, né, o lançamento não, gente, a promoção, né, dois, primeiro humor. Comprei três batons fáceis, já fazia tempo que eu não tinha desse batom na pronta entrega. Esse é o Cobre Sunset, ele é uma cor bronze, assim, um marrom com brilho, né, uma cor bem bonita. Eu já tive dele aqui. Eu peguei esse Under Red, que é um vermelho bem forte. Veio com essa embalagem aqui do Rock in Rio. E eu peguei o batom Cereja Drama, que eu sempre quis pegar dele, gente, desde que eu venho do Natura e já tem uns dois anos que eu tento pegar esse batom e nunca consigo. Sempre tá esgotado. Hoje eu consegui, e ele é um rosa muito bonito também. E aqui veio as revistas do ciclo 17, né, Minha Natura e Espaço Natura, já com os primeiros presentes de Natal, gente. Logo, logo a gente vai ter aí pedido elaborado, tá? Fiquem atentos aí no canal pra vocês acompanharem as novidades. E esse foi o meu pequeno pedido Natura Ciclo 15, reposição de estoque. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.